Estamos aqui, a empresa RM, que é responsável do setor industrial, que vai dar Cargill até a escola agrícola. Então, eles já estão fazendo aqui essas primeiras quadras, né? Para evitar que a nossa avenida Cuiabá, avenida do agrícola, que é tão trafegada aqui, principalmente pelos nossos moradores no final da tarde, no início da manhã também, mas no final da tarde, com as caminhadas, né? Então, elas estão dando prioridade aqui por essas quadras. E a empresa está trabalhando, já colocou capa, está fazendo terraplanagem, está a equipe de meio fio. A gente fica contente que a empresa está com responsabilidade aqui no município, né? Ela está com quatro contratos aqui, cinco com o canteiro, que também retomou a obra, e logo, logo estará toda pronta aqui a nossa avenida. Bom, e vamos falar sobre este bairro aqui, vice-prefeita. Todo o bairro será contemplado? Exatamente, todo o bairro, né? São todas as ruas que estão contempladas. O que a gente fala? Nossa cidade, ela não foi planejada, né? Então, ela é uma cidade que o projeto foi feito de acordo com o existente, né? E, claro, tem as peculiaridades, né? Infelizmente, tem ruas, não tem como seguir, às vezes, o mesmo alinhamento, a mesma dimensão. Então, a gente faz de acordo com a realidade. E, às vezes, algum morador vem questionar por que essa está mais larga, por que essa está mais estreita, por que tem um canteiro, por que não tem canteiro. Então, a gente tenta fazer adequar o projeto à realidade do nosso município hoje, né? Atendendo aqui essa parte industrial, a gente sabe que tem muitas indústrias, empresas, né? Aqui já, nesse bairro. Então, a gente tenta adaptar o projeto com a realidade local hoje. Bom, e é justamente isso que é importante destacar para a nossa população. O bairro, o próprio nome já diz, é Novo Horizonte Industrial, mas, por conta desse planejamento, né? A gente sabe que, aqui ao fundo, principalmente, tem bastante residência. Sim, sim. Ele é um bairro antigo também na nossa cidade. A princípio, seria só indústrias mesmo, mas ele virou um bairro convencional, né? Então, hoje, nós temos, sim, muitas casas, muitas residências aqui. Já virou um bairro residencial, né? Então, a gente tomou esse cuidado, né? De estar aí fazendo com que o asfalto chegue em todas as ruas do bairro. Então, ele vai ficar 100% asfaltado. E é importante destacar para a gente fechar a fiscalização da prefeitura nas empresas que estão realizando obras aqui no nosso município. Sim, com certeza, né? A gente está sempre acompanhando, os fiscais estão acompanhando, né? Às vezes, tem alguma demanda que precisa, é pontual, né? Dali da rua, e aí a gente está sempre tentando resolver isso para que as coisas fiquem bom para os moradores, para os munícipes que usam, que trafegam e para as empresas também. Tchau, tchau, tchau.